Fiz esta canção só pra você E nela eu quero expressar Todo amor que Deus deu pra mim Para poder transmitir pra você E dizer que Deus te ama Deus ama você Pois Deus te ama Não precisa mais sofrer Ele te ama Deus ama você Pois Deus te ama Eu também amo você Fiz esta canção só pra você E nela eu quero expressar Todo amor que Deus deu pra mim Para poder transmitir pra você E dizer que Deus te ama Deus ama você Pois Deus te ama Não precisa mais sofrer Ele te ama Deus ama você Pois Deus te ama Eu também amo você Dentro de mim Bati tão forte a emoção Que faz meu coração Transbordar De alegria Pois quero também pra você Transmitir este amor Não fique triste Deus ama você Fiz esta canção só pra você E nele eu quero expressar E nele eu quero expressar Todo amor que Deus deu pra mim Para poder transmitir pra você E dizer que Deus te ama Deus ama você Deus ama você Pois Deus te ama Não precisa mais sofrer Ele te ama Deus ama você Pois Deus um grande amor Pois Deus te ama Deus ama você Eu também amo você Amo você Amo você Amo você Tchau, tchau.